Ainda estamos ouvindo o finalzinho da Back to Trouble, com Grace Jones. Sim, a atriz e cantora. A próxima música é Pio. Pio em italiano significa mais. My Pio, nunca mais. Ornella Vanone. Parte 2 agora do Locomotiva da novela. E eis ela aqui, no LP, onde ela cantou com o toquinho Vinícius de Moraes. Più dico sim, piu dico sim. Piu di te, piu di me. Piu di noi, piu de noi. Più di noi, piu di noi. Più di noi, più di noi, piu di noi. É um pouco exótico, veja aqui, meio erótico também, né? A capa. Mas aqui estava no alto da discoteca, né? Em 1977, Saturday Night Fever. Lembrando que esse selo aqui só apareceu em 1977, porque Thomas Edison, em 1877, fez pela primeira vez o som que nós conhecemos hoje. E Steve McLean, outro brasileiro. Sweet songs of beautiful music. Música Bom, vamos mudar o lado aqui. Lado 2. É uma outra surpresa, para quem é fã, do Roupa Nova, Ricardo Fegale. Nessa época ele era o Richard Young. Música Cantando Rainy Day. É o Ricardo Jovem. Um dos componentes do Roupa Nova. Música 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 Agora a próxima música, a segunda música. Música É uma música dançante, da época das discotecas, tem energia, esse dia tem energia, da época das discotecas. É um dos melhores discos que a Sol Livre já produziu. Música Andrea Tukonation. Música 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 E essa música, na época e até hoje se colocar numa festa, é só dançar, 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 pelo salão. Música 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 Bom, fico por aqui mostrando mais uma parte desse disco Locomotivas. Na próxima parte, vou mostrar esse grupo aqui, a tradução de sete sons. Legenda por Sônia Ruberti